E aí 2 a 0 Verdão no primeiro tempo O 5 do Palmeiras era Didi Que substituía Dudu No segundo tempo tinha mais gol De Edubala, mais uma vez através De cobrança de falta, o ponta direita Solta a bomba, veja aí outra vez A bola entra no cantinho direito da meta De William, 3 a 0 Palmeiras Olha o 4 do Verdão, Toninho Catarinense, sempre esperto em contraerbe Que ganha na velocidade da zaga Dribla o goleiro e toca para as redes Do Santos, 4 a 0 Verdão Sobre o Santos, o Herb estava demais Na Vila Belmiro, olha o quinto gol Desta vez ele lança para Toninho Catarinense, o centroavante Toca com categoria E vence o goleiro do Santos Dia 15 de fevereiro de 76 Vila Belmiro Santos 0, Palmeiras O vai se завenda